A festa do pijama de hoje acaba de ficar melhor! Olha! Meu último dente de leite finalmente caiu. Sabem o que isso quer dizer? Que a fada do dente doce vai vir essa noite pra te trazer doces! Bom, foi muito divertido. Tenham todos uma noite agradável. Isso tem alguma coisa a ver com a fada do dente doce? Doce? Ih, uma fada que entra na sua casa e rouba os seus dentes! Não, 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 não! Essa fada é do mal! Melhor jogar esse dente fora agora mesmo! Assim eu não ganho os meus doces! Você não precisa ter medo, amora linda. E eu vou provar! Podemos ficar acordadas esperando a fada do dente doce juntas! Vai ser legal! Nada como uma comédia pra nos manter acordadas. Pra que aquela ladra de dentes precisa de tantos dentes, afinal? Por que ela te incomoda tanto? Por que você confia tanto nela? Talvez um lanchinho noturno me mantenha acordada. Eu já volto! Ah, o filme acabou. O que a gente faz agora, morango? Bananas. Bananas? Quem faria um castelo de bananas? Ai, não! Perdemos ela! Ela tá falando enquanto dorme! Come uma banana, amiguinho. A gente vai fazer o quê? Vamos deixar ela dormir. Ainda tem eu, a laranja, a limão. Limão! Você pode nos salvar! Inventa alguma coisa pra ficarmos acordadas! Ah! Um secador bem potente, cubos de gelo explosivos, uma máquina do tempo... O espanta-sono, quatro mil! Ele fica cutucando pra manter a gente acordada! Oh, eu sabia que podia contar com você! Ela! Ela vem pegar os nossos dentes! Tá vindo da cozinha! Era só a laranjinha roncando, que parece até um búfalo agonizando. Tá dizendo que somos só você e eu e a limão? Eu nunca andei num pêssego gigante na vida. Que emoção! E aí ficamos só nas duas, porque claro que sim. É sério, você não tem medo de fantasmas, monstros, plantas falantes? Por que a fada do dente doce? O universo disse que todos temos medos diferentes. Pombos. Pombos? É! Eles são bizarros. Se a gente encontrar algum pombo, eu te protejo. Lema, não pega no sono. Eu não quero ficar sozinha. Vai ficar tudo bem. Você é a fruta mais corajosa que eu conheço. Não sabia que a Lima pensava assim. Acho que... Acho que eu posso ser corajosa. Pela Lema! Olá! Que sonho esquisito. Alguém tem banana? Essa não. Nós todas dormimos. Cadê a... Amora linda! Desculpa, gente. Tá tudo bem. Sim, eu razão. Ela não era assustadora. Peraí! Você conheceu a fada do dente doce? Eu soube que ela é mesmo muito doce. Ela é, sim. Tão doce quanto doce de lima. Meu doce! Ah, puxa! Ela caprichou dessa vez. Eu falei pra ela te dar uma coisinha a mais ou ela ia ter que se ver comigo. A fruta mais corajosa. Gente, eu consertei o espanta-sono. Uh, tô super ansiosa pra levar essas frutas e legumes fresquinhos à fábrica de frutas. Quem diria que a feira de produtores seria tão emocionante? Nunca se põe entre uma confeiteira e suas frutas. Ei, aonde vocês estão indo? Eu tenho uma hora marcada com o meu alfaiate. Ou você acha que ser estiloso assim vem do nada? Eu vou levar o ardido ao Parque dos Furões pra se exercitar. Eu tô indo com ele porque eu acho que esse parque não existe. Ai, obrigada por me ajudar a entregar esses sorvetes na loja da minha mãe, Lima. É, pareceu mais legal do que ir com a gotinha até o ferro velho. De onde você acha que vem os metais pras minhas invenções? Ah, eu acho ótimo estarmos todos tão produtivos hoje. Só podia ser a Moranguinho pra falar uma coisa dessa. Oh, geleia de cereja, cone de passas, espuma de hortelã. Aonde estão indo? Temos um show no Papaya Plaza. Nós vamos estar... Pedimos desculpas pelo atraso inesperado. O trem do bolo afunilado partirá logo. Atrasados, pelo jeito. Nós logo vamos partir. Vai ficar tudo bem se a gente ficar calmo. Perdido! O torpete da minha mãe tá derretendo! Não! Tá bem. Isso é o contrário de calmo. Ah! O que você tá fazendo? Já que a gente tá preso aqui dentro, eu achei... Que devia fazer o que posso pras frutas se sentirem melhor. Arrasando na jam Tentando tudo que temos Mas parece que hoje as coisas não vão bem E não está ok Mas tem saída, eu sei O que você faz quando os planos estão na mão da gente? Jam! Jam Session! Jam! Vamos ter a Jam Session! Coisa não está certa Corre lá e recomeça Quando a vida te traz um limão Faça uma limonada Tente outro caminho Siga seu destino Isso é seguro Você inspira a gente Oh! Vamos ter a Jam Session! Quando você entrar no Lula Hey! Vamos ter a Jam Session! Ouça esse musical Com lição de vida As coisas vão parlando Vamos ter a Jam Session! Jam! 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 Oh! Vamos ter a Jam Session! Quando você entrar no Lula Hey! Vamos ter a Jam Session! Ouça esse musical Com lição de vida As coisas vão parlando Vamos ter a Jam Session! Vamos ter a Jam Session! Já dão certo de que começamos Então é só seguir e fazer Jam! 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 Consertei! Oh! Então acho que a festa acabou Ou não! Pedimos desculpas pelo atraso inesperado Vamos ter a Jam Session! Ai, dia do docinho O amor está no ar Todo mundo está feliz E meigo Moranguinho Moranguinho Suspeito Oi, dia Praline E aí? O que vai fazer nas próximas horas? Quer sair da cidade? Viajar? Passar tempo em família? Ah, eu ia achar bem legal Mas tem que fazer os pedidos Do dia do docinho Sei, tá ocupada Faz sentido Oi, Pudim Quer sair da cidade? Tá bem O que é que está rolando? Eu tenho Um encontro hoje à noite Pelo Chiclete Que legal! Não, é o primeiro encontro E não percebi que marquei No dia do docinho Porque estou trabalhando demais E agora parece estranho Talvez a pessoa me ache estranha Ou talvez ela seja estranha Por não me achar estranha Eu estou perdida Acho que toda fruta Fica nervosa Até a tia Praline Ah, quer saber? É melhor cancelar Não vá cancelar seu encontro Você vai... Encontro de dia do docinho? Vai contando tudo pra gente Aonde vocês vão... Uh, que marca vai usar? Ah, haha Eu acabei de falar pra Moranguinho Que eu vou cancelar, então... Olha, eu tava falando Que ela não devia cancelar Ela só precisa ser... Bem informada Na verdade eu ia dizer pra ela Ser ela mesma Mas... Tá bom Vamos ver no que vai dar Quando faço novas amizades Eu acho que saber curiosidades Me dá confiança Ou uma linguagem corporal expressiva Ah, sim Passa a sensação de pedir aperitivos Não precisa de nada disso É só ser ousada, corajosa E não mostrar medo Mas se você ficar com medo Canta o que sente Por favor, goste de mim Eu sou tão legal Vamos falar de roupa Se você parecer confiante Vai se sentir confiante Opa, opa, opa Obrigada por... Isso tudo Mas eu acho que entendo Um pouco mais de encontro Que vocês Disse a fruta que prefere cancelar Do que ir ao encontro Eu... Tá legal, é justo Tá bom É, são todos conselhos ótimos Mas ela precisa mesmo É de... De treinar Ah, ah, não Não era isso que eu ia... Então tá Seus amigos são... Persistentes É, pois é E... Ação Ah, tá bem Que bom que pudemos Nos ver assim Pela primeira vez Me conta tudo Sobre você Durante esse jantar Ótimo, relaxante E sem pressão nenhuma Curiosidades Linguagem corporal Aprendi uma coisa No trabalho um dia desses Não fale de trabalho Seja divertida Seja ousada O que você quer pro jantar? Nós só temos Macarrão Vai, canta Isso é ridículo O que é que eu estou fazendo aqui? Ah, ah 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 É Eu é Eu é Tinha pralinei Espera 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 aí Tia, não cancela Meus amigos queriam ajudar Mas eles também são tão ridículos É só ser você mesma Era isso que eu tava tentando dizer Você é a fruta mais legal, confiante e incrível que eu conheço Isso foi muito meigo Mas... Nada demais Você tem que ir Eu vou Mandei mensagem pro meu par me encontrar aqui Eu percebi que nada pode ser pior que o treino que seus amigos me obrigaram a fazer Foi muito fofo Mas também foi péssimo E eu nunca mais quero passar por isso Quando foi que ficou tão sábia? Aprendi com uma fruta inteligente com quem eu moro Hello Braliné Pronta pro encontro Oi, moranguinho Ah, oi, Kiki Lima Seu encontro de dia do docinho é com a apresentadora de pedaço da cidade, Kiki Lima? Desculpa o atraso Problemas no trabalho Mas deixa isso pra lá Ah, adoro falar de trabalho Ah, dia do docinho Ah, conseguimos, turma Hum, erva doce e hortelã Hum, dá não Hum, mas sal de alho e sorvete de chiclete Interessante Ahem Com licença Hoje é meu aniversário e preciso de um bolo de sorvete gelato Então me disseram que eu devia falar com você Esta é a receita Oh, eu não preciso de receita Eu faço do meu jeito Não, não, não Eu quero que siga a receita da minha nona fielmente Faça dar certo Oh, é... Dá Aquela era a genuaz e la creme A famosa crítica culinária Fazer um bolo pra ela é super importante Isso é demais, Amora Hum, hum, é... Demais Que receita que nada Eu me viro Hum Tcharam É... O bolo de gelato não deveria ser verde e rosa? Eu fui por outro caminho Hum, mas a genuaz e foi bem específica Ela quer esse bolo Podemos ajudar se quiser Tá tudo bem É que esse é o meu processo Bom, se precisar de alguma coisa, avisa Ah... Solta a bola pra elas Joga essa receita fora Viva o momento Não Falta de tudo pra deixar ela feliz É o aniversário dela Qual é o primeiro ingrediente? Merengue Que que é isso? É uma troca Vamos tampar O que que ela tá fazendo? É... O processo dela Não Eu preciso me concentrar Não Não adianta Isso é tão impossível quando lamber o próprio cotovelo Ai, eu acabei de falar que é impossível Peraí Eu tô quase conseguindo Ah... Ai... Não era pra vocês duas me ajudarem? Me ajuda? Eu tive uma ideia Não pode comprar um bolo e fingir que foi você que fez Ela pode fazer tudo o que quiser fazer Pode parar Sou eu quem uso frases de motivação aqui, entendeu? Tá Meu trabalho aqui acabou mesmo Vai um salgadinho aí Ah... Tá, agora chega O que tá fazendo? Eu lamento ter chegado a isso Mas preciso apagar a sua memória Ah... Ah... Cacá! Cacá! Ou... Você pode me contar o que tá rolando de verdade Ai... Eu não queria que ninguém soubesse, mas... Eu sou disléxica Pra mim é muito difícil entender receitas Então, eu tento evitá-las Geralmente eu sigo os meus instintos quando eu invento meus novos sabores Puxa Pois é Que vergonha Ai, não Isso é incrível Hum... É mesmo? Amora Você faz os melhores sorvetes que eu já provei E você nem usa receitas Isso é demais Sério? Olha só A Genoise não ia pedir pra uma fruta qualquer fazer o bolo dela Você é talentosa assim do jeitinho que você é Impressionante Obrigada, moranguinho Como eu posso ajudar? Eu preciso de ajuda com algumas letras Sem problema Essa não é a receita exata da minha nona Acrescentei uma pitadinha de açafrão Ele enfatiza ainda mais o sabor Excelente Tenha um feliz aniversário Como soube que ela ia gostar disso? Eu tive um pressentimento Então é isso, frutas Sonhamos com esse momento Treinamos pra esse momento Esse momento é nosso E a gente se divertiu tanto juntas O que é o que realmente importa? Tá, vencer também por esse legal É um dia e tanto aqui no concurso de patinação de Massanópolis Agradecimentos especiais ao nosso DJ animado Nós vimos muitas rotinas incríveis hoje Algumas interessantes Outras diferentes Ai, eu já falei Eu não quero patinar Eu quero tocar gaita de folha E algumas eu não sei se eram rotinas Tortas à venda Olha a torta E agora, com a última rotina do concurso Tenho orgulho de apresentar as flores do fogo Tá legal, frutas Respirem fundo E já sabem Façam tudo perfeito pra ganhar o troféu Por que a música não começa logo? Tá legal, vamos nessa É isso aí Esse troféu aí já é nosso Não é a nossa música Mas a Flávia não sabe disso É só seguir o ritmo Vai até lá no ritmo e faz o DJ consertar a música Não deixa ninguém perceber que tem fãs de roda Sorriam, sorriam Cara, não é a nossa música E também tenha um ótimo dia Só pode estar brincando comigo É só embarcar nesse Pelo menos não tem como piorar Isso é um desastre Mas você tem que admitir Que é bem engraçado Então tá legal É disso aí que eu tô falando Deixa essa comigo É a nossa música O grande final Que bagunça total Nós, com certeza, nós perdemos Mas... Puxa vida, foi tão divertido As vencedoras do concurso desse ano são... As flores do bolo Ai, eu não acredito que você gostou da gente Gostei demais Vocês estavam super no ritmo E foi incrível Ah, moranguinho, isso é incrível Ah, minha torta de caramelo salgado também Experimento Qual é a sua coisa incrível? Vai ter uma convenção de quadrinhos em Maçanópolis E Jack Kerberry, criador da Esmaga Tangerina e da Garota Goiaba Vai estar lá e ele vai ser o juiz do concurso de cosplay? Ah, isso mesmo Eu vou de Esmaga Tangerina E como melhor amiga Eu quero que você seja minha Garota Goiaba Com toda fruteza Vou ser sua ajudante quando quiser Perfeito Ai Nós vamos ser a Esmaga Tangerina e a Garota Goiaba Vamos aprender cada detalhe sobre elas Tipo, como a Garota Goiaba conseguiu seus poderes Ela aterrissou aqui, vindo de Goiabatron Peraí, comeu uma goiaba radioativa? É... Ai, os goiaba? Tá tudo bem A gente repassa os detalhes com um treino super intenso amanhã Aqui De cosplay Legal, 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 legal Eu não vou te decepcionar Eu sei que não Vai, vai, Garota Goiaba Uhul Eu vou super decepcionar ela Somos melhores amigas E eu preciso apoiar ela, mas eu não sei muito de quadrinhos Eu não faço ideia de como a Garota Goiaba conseguiu seus poderes Como a goiaba mágica da falecida avó dela Oi? Na Esmaga Tangerina Verão Espetacular número 10 Azedinha, você conhece quadrinhos? Isso é fantástico, pode me ensinar tudo o que eu preciso saber Claro, só tem 35 anos de história pra gente ver Você deve estar craque na próxima primavera Eu preciso estar craque até amanhã O que foi? Esse fone de ouvido é perfeito Você pode ouvir e me ajudar com as respostas Eu vou ser a melhor ajudante de super heroína do mundo O que poderia dar errado? Ei, Garota Goiaba Pronta pra lutar contra o mal onde quer que ele brote? Pode apostar Tá na hora de separar o certo do podre Ahm, quer dizer... Tá na hora de separar o certo do podre Vamos nessa Picador de maçã Goiaba lanche Esmaga Tangerina Quem é Esmaga Tangerina e enfrentou em contos terríveis de Esmaga Tangerina número 1? Doutor Esquisito Doutor Esquisito, é claro Em que edição a Garota Goiaba encontrou sua gêmea má Garota Legume? A primeira aparição da Garota Legume Crises na Crosta Infinita Edição 4 Como se chama o hamster de estimação da Garota Goiaba? Eu quero um sorvete de cereja salgada, por favor Um ruim barbo extra Opa, a resposta é... Ambrosia Eu quis dizer ambrosia Graças a Azedinha, eu vou ser a ajudante de super-heroína perfeita Então por que eu não me sinto uma super-heroína? A gente vai ser incrível Você sabe tanto de Esmaga Tangerina e Garota Goiaba quanto eu É, eu não tenho tanta certeza Sabe sim, é por isso que a convenção vai ser tão legal É pra frutas que adoram quadrinhos Como você e eu Espera Laranja, me desculpa Eu não posso ser sua Garota Goiaba O quê? Por que não? Você me ensinou que super-heróis sempre fazem o que é certo E tem outra fruta que merece curtir isso com você Mais do que eu Esmaga Tangerina Conheça uma Garota Goiaba melhor do que eu poderia ser No fim, ser melhor amiga não quer dizer que temos que ser tudo pra nossa amiga Às vezes, significa se afastar pra que uma nova heroína surja Esmaga Olha isso, é gigante! Vamos assar pro pessoal a maior torta de todas! As pessoas têm expectativas altas com cachorango, moranchinho... ainda vou melhorar o nome Enfim, a gente só precisa misturar nossa massa de morango e frambuesa e depois os boleadores assam ela aqui E sem explosão Garantido! Sem explosão! O quê? Ah, é que eu lembrei de quando a gente não era tão amiga e olha só pra nós Amigas, sócias, fazendo a mágica acontecer juntas É legal Não dá tanta importância pra isso Elas pensam que podem ser grandes amigas e grandes confeiteiras? Alguém precisa ensinar a elas como o mundo funciona de verdade Sabem o que estraga um bolo? Assar demais? Assar de menos? Um ingrediente errado Um pouquinho só e o bolo todo estraga Por que vocês não vão misturar as coisas? Puxa, mas que gentil você bater a massa da torta da moranguinho A torta é nossa! Claro! A moranguinho foi bem clara A torta é dela A cachinho é só assistente Assistente Assistente? Ai, olha só! Mangueiras pra puxar a massa do truck Eu sou incrível ou não? Gira esse botão aí Por que eu tenho que girar o botão? Porque você tá mais perto Ai, não gira tudo Acho que ela não gosta muito de girar botões Oh, chucrute! Com toda certeza eu tropecei e derrubei meu sanduíche de geleia com linguiça Não podemos servir a torta em que você enfiou a mão Eu tiro ele Ai, acho que a massa de torta de morango nem tá tão fedorenta Do que você tá falando? Ah, só uma coisa que eu ouvi a cachinho falar A cachinho não falou isso não, tá legal? O que ela tá fazendo então? Opa! Que nojo! Nojo? É sério isso? Você sabe o que tinha aqui? É claro que eu sei o que eu pus na minha torta Sua torta? Ah, não se importe comigo Eu sou só assistente Bom, acho que eu preciso de assistente Porque a minha torta tá fedorenta demais Strudel! Ah, é? Você quer tirar a minha massa nojenta? Tá bom, então Eu vou botar mais Ai, a torta é toda dela Então a massa é toda de morango, não é? Nem pensar manjar Nossa, que coisa Ai, então isso é melhor do que uma torta fedorenta? Eu não disse que a torta era fedorenta Eu nunca disse nada sobre assistente E por que estamos brigando? Eu sei lá, isso parece muito roubo Nossa, a torta tá estragada Puxa vida Eu realmente peço desculpas por isso Que tal vocês provarem a minha torta dupla de cranberry e maçã? A cara tá ótima Não acredito que aqueles dois enganaram a gente Pra geléia azeda vender a sobremesa dupla de frutas dela Não acredito que caímos nessa Talvez da próxima vez A gente fale uma com a outra Antes de acabar cobertas de massa de torta O que que houve? Ah, foi só uma explosãozinha de amizade Pelo menos os meus boleadores não Explodiram Tá boa, como a gente limpa isso? Muito bem, então Moranguinho Tá na hora de fazer bolo de morango Isso te preocupa porque é o seu nome E tem que ser perfeito? Sim Mas você consegue Ah, depois de limpar todo o morango soberano E aí, acham mesmo que ela vai conseguir dessa vez? Eu sei que ela... Oh Ah Como é que tão ficando os bolos de morango, Moranguinho? Ótimos, muito bons É só organizar a dispensa, limpar o truck, maratonar a temporada nova do meu desenho favorito no meu streaming favorito E aí... Ai O que você precisa é parar de ficar adiando Tá na hora de voltar pro universo mágico Pra onde? Ah, é um lugar na minha cabeça que a Mora Linda me mostrou Céu rosa, montanhas em forma de fornos, um monte de food truckzinhos Aonde a colher da sorte fala comigo? A gente fica achando que já viu toda a bizarrice, só que não E isso ajuda como exatamente? A colher já me disse que às vezes confeitaria leva o tempo que precisar e é importante ter paciência Então eu vou esperar e tentar fazer o bolo outro dia Ai Não custa nada tentar Olha para o céu infinito Morangos incontáveis surgem como estrelas brilhantes Você é só um ingrediente desse universo esplêndido Ah, claro, eu me lembro disso Ei, o que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? A minha mente tá mofada Ai não, meus food truckzinhos lindos Meu Deus, socorro Ah, oi moranguinho Que bom te ver de novo Por que esse mofo tá em todo lugar, colher? É muito fácil as coisas mofarem quando você nem tem Cacarela demais pra um utensílio de cozinha Peraí, você é uma versão bofada de mim? Então eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa com você Limpar as nuvens, crescer fortes Não é assim que vai funcionar Sobremesa? Como você fez isso? Ah, não foi eu Foi você Você fracassou Como sempre soube que ia fracassar Não, eu sou confeiteira Eu sei fazer coisas delícias Procentas e horríveis Quando eu penso fracasso Não tem nada que você possa fazer Não custa nada tentar Não custa nada tentar E o que acontece se fracassar? Eu tento de novo E fracassa de novo E de novo Então pra que tentar? Porque não fazer nada É fracassar sempre A única forma de conseguir É continuar tentando de novo E de novo Mesmo que demore Não, não, não Eu não estou vindo Colher da sorte Eu sabia que ia conseguir Você sempre consegue se continuar tentando Continuar tentando Bem-vinda de volta E aí Confeitaria leva o tempo que precisa Mas eu tive tanto medo de fracassar Que nem tentei E se eu nunca tentar Eu nunca vou conseguir Tá na hora de fracassar Tá bom E o meu universo mágico? Uh, que legal Divirtam-se, brotinhos Laranja, obedece a sua irmã A crocante tá no comando Tchau mãe Tchau pai Quem tá pronta pra festa do pijama Mais incrível de todas? Eu tô Uh, e o que a gente vai fazer? Eu não sei Mas eu sei que vai ser incrível Alguma ideia? Hum Eu vou ver Massacre do Confeiteiro 4 Vocês podem ver comigo A menos que tenham medo É Ou não Tanto faz, né? O Massacre do Confeiteiro é muito assustador? Cara, que demais Tão assustador Ah, relaxa Lima Eu tô contigo O ar tá assustador hoje Eu topo Eu também Isso Tá bom Eu não tô com medo Vamos nessa Não O Massacre não entra na cozinha Não O confeteiro brutal não existe Eu já volto Amadora Nunca diga Eu já volto Mas se fosse eu Deixa pra lá É Foi muito legal, né? É E ninguém tá com medo Né? Eu não Eu não Não Legal Nem eu Então Boa noite, gente Talvez o filme tenha sido um pouco assustador Mas eu trouxe a colher da sorte na minha mochila E com a colher da sorte eu tô protegida Eu só preciso ir buscar ela Você não vai me ver Com o confeteiro brutal Limão? Você também tá com medo? Eu? Com medo? Eu não É... O que tá fazendo? Armadilhas Achei que não tivesse com medo Não tô Porque eu fiz armadilhas Vocês acham que... Invisíveis Elas não estão invisíveis Mas aonde elas foram? Devem ter sido pegas pelo confeiteiro brutal Anda, temos que achá-las Fica aqui Eu já volto Eu falei Não pode ir agora Precisamos ficar juntas Por aqui O que é que... O que é que... Nós pensamos que vocês fossem o confeiteiro brutal Ah, olha só um cupcake Não amor é uma Armadilha Armadilha Então... Agora sério Quem mais se assustou com o filme? Quando admitimos que estávamos com medo E retiramos as armadilhas Ficou bem menos assustador E incrível Ah, que coisa mais fofa Então tá Eu vou ali na cozinha pegar um lanchinho Ai, ai O que é que tá acontecendo aqui? Opa Esqueci dessa aí Limão Não acredito que a Kiki Lima vai fazer o especial de ano novo aqui na fábrica de frutas Ano passado ela deu um monte de coisas pra platéia Celulares grátis, livros de receita digital Notebooks As frutas amam os notebooks Feliz ano novo por moranguinho Eu tava pensando Faria alguma coisa pra eu distribuir Pra representar a fábrica de frutas Puxa vida Ah, vou levar o gritinho empolgado como assim Tô ansiosa pra ver o que vai preparar Oi, querida Não vai levar esses biscoitos pra Kiki, não é amor? Eu ia Já que o especial dela é ao vivo da fábrica de frutas Ela me pediu Você não é a única confeiteira daqui Não seria justo com o restante Que só você os representasse Bom, não foi minha intenção Que bom Vou avisar a Kiki que você resolveu não fazer nada pra ela Talvez a Geleia Azeda tenha razão Não quero que meus doces façam alguém se sentir mal Bom, talvez ano que vem, Pudim Falando com gatos? Que coisa patética Ai, e o que você faz aqui? Eu vim pelas coisas grátis Ganhei um notebook ano passado Bem-vindos às minhas coisas preferidas E aqui, representando a fábrica de frutas Está a Geleia Azeda Distribuindo seus famosos biscoitos de maçã com canela O trem Esses biscoitos são ainda mais fáceis de fazer Com a minha nova batedeira, a Geleia Azeda Você ganhou uma batedeira, você ganhou uma batedeira Todo mundo ganhou uma batedeira Mas, ela falou que eu não devia distribuir biscoitos Porque não seria justo E agora ela faz exatamente o que me disse pra não fazer Ai, a velha Geleia Azeda Exatamente como quando fui aprendiz dela O quê? Você foi aprendiz da Geleia Azeda? Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre confeitaria A lição mais importante Os pratos são doces Os confeiteiros não Um verdadeiro confeiteiro suja as suas mãos O quê? O que isso tem a ver comigo? Ela roubou o seu destaque Agora é a sua vez de sujar as suas mãos Troque os ingredientes Faça avaliações ruins no site dela Ou só vá até o palco Chame-a de confeiteira traiçoeira ao vivo na TV Qualquer coisa que te dê vantagem Tchau, tchau Foi ela que começou Talvez eu deva contar pra todo mundo quanto ela é horrível Mas, eu quero que as frutas gostem de mim por ser boa no que eu faço Não por fazer alguém passar vergonha Ai Uh, que cheiro delicioso A gente tava ocupado arrumando as coisas e perdemos o almoço Bom, é... pode pegar Alguém tem que aproveitar Valeu, garota Você tem que experimentar isso Isso é uma maravilha Quem fez esses... A confeiteira de gorrinho? Tá falando da moranguinho? Ei, moranguinho, sobe aqui Ah, que legal A geleia azeda disse que você estava ocupada pra fazer alguma coisa pro meu especial Que te fez mudar de ideia Bom, na verdade... Vai lá, entregue-se a sua raiva Quer saber? A geleia azeda me lembrou do tipo de confeiteira que eu quero ser E é uma confeiteira que sempre tem tempo de cozinhar pros amigos Que tétil Cozinhar pros amigos? Que jeito fabuloso de começar o ano novo Você não acha, geleia? Pois é Eu mesma não teria dito melhor E... pronto! É perfeito! Tcharam! Meu boneco de neve também tá perfeito Bom... Lima, faz falta na patinação Eu tava ocupada cuidando da sorvete de melada Eu e a Lima estamos fazendo bonecos de neve É... tem certeza disso? Que que foi? Nossa! Qual deles é o da Lima e qual deles é o seu, hein, melado? Ai, como é difícil saber Sério? Eu acho que é bem fácil... Eu não sei você, moranguinho Mas eu acho que esse boneco aqui é bem especial Não é assim que se faz um boneco de neve As mãos tão saindo pela cabeça dele É uma aberração de neve Aberração de neve, aberração de neve E como é que faz um boneco de neve? Tradicionalmente um boneco de neve é feito de três bolas de neve de tamanhos diferentes Um nariz de cenoura, dois olhos de carvão e... Então eu fiz errado Ei! Você não fez nada de errado Não tem um jeito só de se fazer um boneco Como não tem um jeito só de curtir um feriado Flocos caem do céu Diferentes como eu e você Eles chegam de repente Isso me lembra muito a gente Então vamos fazer isso Ficar chique Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Bem legal Vamos festejar E tudo bem ok Ok! Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! Então vamos! A festa vai surpreender Olha isso aqui Tem mágica aqui e ali O que sentimos é real Vamos seguir com o alto astral Então vamos fazer isso Ficar chique Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Tudo com tema de super-heróis Eu já sei Ei! Vamos festejar E tudo bem ok Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! A festa vai surpreender Não tenho medo de mostrar quem eu sou Cada um de nós tem um jeito especial Por isso dança e cante como quiser Então vamos! A festa vai surpreender Então vamos! A festa vai surpreender Quero torcas todo dia Eu já sei Ei! Vamos festejar E tudo bem ok Ok! Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! A festa vai surpreender Tudo com o que eu falei Fazer o que quer Pra ficar bem Sim, essa A festa vai surpreender Com licença A gente estava pensando Se podia fazer bonecos de neve com vocês Desculpa Não devíamos ter chamado Seu boneco de aberração Na verdade Ele é bem legal Todos eles são Eu não sei O que você acha, Amelado? Vamos ver do que são capazes Tá na hora do meu jogo preferido de Inverno Mágico O Amigo Oculto Mágico Então, eu sei que alguns podem se estressar com o que dá Mas aprendam com quem é profissional em dar presentes como eu Presentes são uma arte Encontre inspiração no que as suas frutas amam Confiem nos seus instintos Vão se sair bem Quando podemos comer o papel? É... Não, a gente não come o papel É o seguinte Você tira o papel do chapéu E compra um presente Pro nome que sair Prontos pra ver quem pegaram? Isso! Tá tudo bem, Moranguinho? Strudel de cereja e strudel de queijo Esses dois aí fazem tudo juntos? Ai, o que é que eu vou fazer? Eu não faço ideia do que dá pra eles Moranguinho, ninguém dá presentes melhor que você Só precisamos descobrir do que é que eles gostam Você consegue! A laranjinha tá certíssima É só eu seguir eles por aí Eu consigo! Oi, amiguinhos O que vocês estão... Você tá pensando em... Peixinhos vestidos de bailarina? Não! Aí! Devolve a minha salsicha, seu rato! Você tá pensando no rato com a salsicha? Ah, você é mesmo vidente! Isso aí! Isso vai ser impossível Adoro barulho de construção com choro de baleia Com certeza! É... Hã? Que chatice! Eu odeio isso! Ah, eu também Esse chucrute tem cheirinho de casa! Que delícia! Tá bom, pra mim já chega Ah, isso devia ir pro cominho, hein? Minhas pinceladas estão insucrutíveis Eu odeio isso! Nada do que eles fazem faz sentido A única coisa que eu descobri disso tudo É que eu acho que eles gostam de chucrute Talvez... Ai, eu sou péssima em dar presentes E aí? O que você decidiu? Biscoitos de chucrute Tcharam! Ai! Delícia! Ai, pois é Não dá pra fazer muita coisa com chucrute Vocês estão prontas? Já tá todo mundo preparado Bom, parece que a minha sequência de presentes perfeitos acabou Vamos nessa Ai... Queijo, cereja Peguem Tá legal, pelo menos experimentem antes de... Você deu pra gente o rato da salsicha? Esse pequeno roedor sujo e nojento? Olha, eu... Ah, não, espera Nós adoramos! Peraí, como é que é? Ele vai se chamar Wilhelm Chucrute Muito obrigado, moranguinho Você é muito legal Nos enganamos em pensar mal de você e zombar desse seu gorrinho besta Oh, que coisa... Mas... Ei, o que tem o meu gorro? Sabe o que isso significa? Que ratos gostam muito de chucrute? Que eu ainda sei dar os melhores presentes! Eu super arrasei! Tá vendo, laranja? É como eu disse É só confiar nos seus instintos Ou, nesse caso, na fome do rato Santa goiabe, eu dei um rato pra eles É... Gente! Não é melhor passar no veterinário, hein? Pra fazer as vacinas Precisam de todas elas! Uma faixinha de pizza de abacaxi, blueberry e ralapéu Obrigada, picante O universo me disse pra experimentar uma coisa nova hoje Não, não é isso Eu vou deixar fluir e ver aonde o universo me leva Não, não é isso Também não é isso Olha, até que é interessante Mas não Qual é o universo? Tá bem E... Ai! 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 Não deu certo! Ai, por que a gente não consegue? É só a gente tentar de novo Oi, amigas O universo falou pra eu experimentar uma coisa nova O que estou fazendo? Estamos montando uma coreografia pro concurso aberto de patinação E ela tem que ser perfeita Sim, sim, sim! Não! A gente tá ensaiando há horas e não consegue acertar Não temos tempo pra diversão De novo, desde o início Ai, o universo diz que sempre há tempo pra diversão Sem ofender você ou o universo Mas o que a gente precisa é de mais esforço Ainda bem que o universo e eu achamos vocês nesse momento Vocês duas têm que deixar fluir Trabalho duro exige muito E faz sua vida parecer um teste Sendo assim tem diversão E além disso, muito menos estresse Então feche os olhos e respire Abraça seu interior Sentiu esse sentimento Você está no flow Tempo voa e a preocupação vai embora Muito leve, sem equilíbrio Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Diversão só faz bem Pra viver a vida que eu escolhi Sem chatice nem cansada Tem sempre coisas para descobrir Então abra seus olhos Veja em volta O brilho já começou Cada escolha Que fez era certa Você está no flow Tempo voa e a preocupação vai embora Muito leve, sempre livre Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow E a preocupação vai embora Muito leve, sempre livre Tudo isso é possível Eu só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Foi legal Então tchau Espera Amora, peraí Aquilo foi Incrível Entra pra nossa equipe de patinação Então era isso que o universo Estava tentando me dizer Tá bom, eu tô dentro Legal Agora a gente ganha Com certeza Quer dizer Não importa ganhar Porque a gente vai deixar fluir E se divertir Ah, legal ali Meus pais dela Convidarem a gente Pro banquete de gratidão Tem certeza que eles deixaram A gente fazer o jantar? Eu perguntei do jantar pra Lima E ela disse que os pais Não sabem cozinhar Então Temos os melhores pratos do interior Caçarola de vagem Suflê de maçã Almôndegas recheadas E pato com peru Porque pra que comer só peru Se você pode comer pato com peru E frango Uh, e é tudo feito em casa Exatamente como o banquete de gratidão deve ser Não tenha medo Não tenha medo O seu banquete acabou de chegar Ah, mas o nosso banquete já tá aqui Mas que chantilizada é essa? Disse que seus pais não cozinham Não cozinhamos Isso é de um buffet Peru orgânico Bolinho de ostras com creme Negumes grelhados Nada de suflês melecados E caçarolas passadas do ponto Perfeito e impecável Exatamente como o banquete de gratidão deve ser O que trouxeram? Um suflês melecados E caçarolas passadas do ponto Uh, ou, ou, ou São dois banquetes em um Sabe? Com tanta comida Por onde a gente começa? Com a minha? Vocês já sentiram que se cometerem o menor errinho Isso vai virar um problemão? Caçarola de vagem Como a vovó geleia costumava fazer Ou talvez você prefira vagem grelhada em vez disso, não é? Brodo de carne Bolinho de ostras com creme Talmundo e carrechada gostosa se dá pra tirar Polo de cranberry Suflê de maçã Batata de capote Polo de mandioca Peito de frango Macarrão com queijo E pato com peru Eu não sei nem o que é Mas eu não quero isso na minha mesa Mirra, moranguinho Me ajudem a pintar Lava pratos Na cozinha Por que estão tão irritados? Tem frutas que levam as tradições do banquete muito a sério E podem acabar se machucando feio, né? Não deve ser tão ruim assim Quem acha o peru, um padre, um frango juntos? Ai, é, tá legal É bem ruim O que a gente vai fazer? O senhor pôs molho picante na maçã? Eu como coisas estranhas quando eu tô estressado Já sei! É isso! Ela teve uma ideia Eu tive uma ideia O que tem na geladeira? O que estão comendo? Sorvete com cereal Sanduíche de manteiga de amendoim com picles Frutas com bolho picante Pra que comer isso aí quando temos toda essa comida aqui? Porque no banquete de gratidão Compartilhamos a comida que amamos Com as frutas que amamos Não importa o quanto é estranho É com quem a gente come que realmente importa Acho que a gente ficou um pouco nervoso Lição dada Na verdade, eu nunca provei bolinho de ostra Você tem que experimentar Eu nunca tinha tirado bolinhos Ah, é uma emoção Muitas coisas nos dividem Mas a comida sempre pode nos unir Só precisamos estar dispostos a arriscar e a experimentar algo novo Pato com peru? Alguém me passa o sorvete com o cereal? Ah, é isso aí Tudo bem Atenção, frutinhas Divulgando a nossa nova promoção Você é um doce Quero que cada uma de vocês faça um doce com o seu nome nele Como a minha geleia zeda de geleia zeda Agora, vamos lá, frutas Snoopy da Laranjinha Simples Eu vou de torta clássica de framboesa com chocolate E você, moranguinho? Moranguinho? Oi, gente! E aí? Que tipo de bolo de morango você está fazendo? Ah, tem tantas opções, sabe? É que eu... Como eu vou selecionar? Eu não sei Eu... Ai, poxa vida Eu estou sem manteiga Não dá pra fazer bolo de morango sem manteiga Onde já se viu um bolo sem manteiga? Beleza, tem que ir, tchau! Vamos ficar de olho nela, né? O bom de uma amiga tão exagerada quanto ela É que sempre dá pra ver quando a moranguinho está evitando alguma coisa Tem alguma coisa a ver com a minha sobrinha se escondendo na cama no meio do dia? Tem Boa sorte E é lugar estranho pra comprar manteiga Eu, de repente, me senti... mal Achei que devia descansar um pouco É, vejo vocês em algum momento semana que vem Senhorita Moranguinho Você está tentando evitar fazer bolo de morango? O quê? Eu? Ah, eu sou confeiteira! Eu amo cozinhar! Na real tem manteiga Na cozinha, eu vou pegar agora Tchau! Ela fugiu, não é? É Moranguinho Diz pra gente o que ouve O que ouve é... Promoção de rolo de massa Esses rolos nunca são demais Vamos testar! Oi, você viu uma frutinha doce empolgada de gorrinho? Oh, ela está no solo um Pipoca? Tá legal, é sério mesmo Não tem como isso ficar mais ridículo Eu não diria isso Não pode ser, isso já é demais Tem alguma coisa pra estourar balão? Não acha que é exagero? Não Desembucha O que foi? Foi nada Você só me derrubou do céu Entendeu? Chega de fugir Sabe que pode contar tudo pra gente, né? Tá bom Eu... Não sei fazer bolo de morango O quê? Mas é tão fácil Qualquer um com metade do cérebro... Foi mal Eu sei Mas é o meu nome Não dá pra fazer qualquer bolo de morango Tem que ser especial Ai... Deve ser bobagem Você chega lá Você é você Então ainda não tá pronta pra fazer um bolo de morango de verdade Vamos inventar alguma coisa parecida Juntinhas Isso aqui é um bolinho de morango Tá vendo? Entendeu? Porque é pequeno, pequenininho Bom... Até que é criativo É muito fácil quando se tem amigas como as minhas A festa do solstício de geladinho de hoje vai nos dar descanso e relaxamento E temos tudo o que precisamos pra fazer o geladinho tradicional do solstício Isso mesmo Nós temos leite, açúcar cristal A azedinha vai trazer o purê de maçã E... Isso tudo vai no meu bico decorador 3000 Ai... Hoje vai ser tudo tão tranquilo Tão... Corrada de manteiga enroladinho de geleia Não, 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 não É... A festa do pijama Mãe! Não dá pra gente descansar e se renovar com eles aqui Universo, como pode deixar isso acontecer? Não, não foi o Universo Eu confundi as datas Mas tem espaço de sobra pra vocês dois se divertirem com seus amigos Contanto que eles fiquem fora da sala de estar Ah, mas nós precisamos da sala de estar Eles trouxeram um jogo novo do Fúria do Bolo Funil Ah, por favor, relaxem A gente pode fazer duas festas do pijama ao mesmo tempo Pode ser legal Viram? Todo mundo tá se entendendo Ai, a noite vai ser longa Hum... Se concentrem no som dos geladinhos Isso aí é Fúria do Bolo Funil 3? Fúria do Bolo Funil 4! Hum... Chega! Chega! Essa vai ser uma noite muito longa E aí, eles saíram do carro E aí viraram E viram Seis bontos de lama! Eu tô super renovada, sabia? Não tô, mas vou incentivar Eu compus uma música de solstice pra gente cantar enquanto faz o geladinho Ah, o doce... Peraí, Amora Cadê os ingredientes? E o Bico Decorador 3000? E o irmão da Amora? Oh, não Tudo bem Vamos respirar bem fundo E relax... Tá legal, vamos nessa! Eu trouxe o... O Nintensão Meu pijama A batalha durou A noite toda Fruta contra fruta Irmã contra irmão E então... Silêncio Amora Eu falei com seu irmão E ele quer falar com você Desculpa ter estragado seu negócio de festa de solstício Ah, eu me sinto incrível O geladinho abriu mesmo meus poros Nossa, mas que bela noite de sono Ah, você era exatamente o que precisávamos pra ter descanso e renovação Ah, para de me abraçar, que nojo! Que bom que vocês dois estão se entendendo A faxina vai ser muito mais rápida Tá bom, mamãe Que pena que o geladinho de solstício não foi exatamente como você planejou Pois é, foi melhor Será que os amigos do Rosquinha podem vir pro equinócio da bomba de chocolate? Da próxima vez, vamos estar prontas pra eles Parece que eu tô mesmo pegando o jeito dessa coisa de patins Graças a minha professora, é fantástica Tá indo muito bem, moranguinho dos patins Vem comigo Como treinamos? Tô atrás de você Nossa Você pode me ensinar a fazer isso? O salto tiramisu triplo? Ah, você não tá pronta pra isso Nem eu tô pronta pra isso Mas eu tô pronta pra uma pizza Não quer um pedaço? Ah, eu te alcanço Vou te falar, crosta Ensinar uma fruta a patinar abre um apetite tanto Ué, se tu ensinou a moranga a fazer aquilo, deve estar pra mim Aquele é o pouso melado com uma perna só Onde o moranguinho aprendeu o pouso melado com uma perna só? Então, quem te ensinou isso? Ah, ninguém Eu vi a Crepe Suzette fazendo e experimentei Ela pode mostrar, se quiser Ela? Mostrar pra mim Deixa eu te mostrar uma coisinha O mergulho donut Nada demais Uh, legal Uh, uh, uh E se eu acrescentar uma coisa no fim e chamar de Mergulho donut Com granulado O que você achou? Tá valendo Peraí, o que tá valendo? Parece que a laranjinha é meio competitiva Não é? Uh 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 Que legal! Só tem mais uma coisa a fazer. O salto tiramisu triplo. Peraí, você não disse que nenhuma de nós estava pronta pra isso? Eu não queria que se sentisse mal. Tá tudo bem, Laranja? Laranja? Laranja, alguma coisa me diz que essa competição não era assim tão amigável quanto eu pensei. Uma pizza por seus pensamentos. É que você é muito boa em patinação. Talvez melhor do que eu. Mas ser boa em esportes devia ser especialidade minha. Eu só tô aprendendo a patinar por causa de você. Amiga, se ajudam a melhorar. Tipo... Chantilha e torta. Você podia me ensinar aquele pouso melado com uma perna só. Obrigada! Sem autógrafos, por favor. Que bom que paramos de competir. Total! Competir é tão ultrapassado. Concurso aberto de equipes de patinação! Então... Quando você disse que não vai mais competir... Tava falando de você e eu, é claro. Mas formar equipe contra outras frutas? Com toda certeza! Anda, moranguinho dos patins! É melhor a gente ir treinando! Ufa, que dia! Mas até que enfim terminamos nosso último pedido. Agora só temos que entregar isso na Rua da Fruta Apavorante 1313. Vocês disseram Rua da Fruta Apavorante 1313? Que isso? E não tá nem nublado. A mansão Massipan. A casa assombrada no topo da colina. Peraí, peraí! A assombrada? Ah! Mas quanta frescura! Você não acredita em casas assombradas? Acredita? Ah, é claro que não! Mas tipo, me conta tudo. Então, que tal eu te mostrar? Tá legal, ela precisa de reforma. Segundo a lenda, o dono era obcecado por fazer homensinhos de Massipan. Tá falando de homenzinhos de pão de gengibre? Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de Massipan são maus. Uma noite, durante uma tempestade terrível, os homensinhos de Massipan ganharam vida e... O quê? E o quê? Ninguém sabe. Mas nunca mais foram vistos. Vamos ver o que tem lá dentro? O que é isso? Ah, será que é o fantasma do dono? Ou um biscoito falante? Nada disso. Com certeza é um idoso. Entrega pro senhor! Me dê isso! Ou eu vou destruir vocês! Ele só quis dizer pra gente levar pra dentro. Tá legal? Isso... É totalmente horripilante. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá, não! Garoto, é uma batedeira. Ai, tá legal. Tá bom. Espera. Cadê a Amora linda? Ah, tô aqui. Amora, coitado! Ai, para. É uma fruta de sidra. Fica incrível em tortinhas. Agora vem aqui. Vamos deixar isso aí e ir embora. Falta a rosquinha! Amora, larga a forminha de biscoito. Tá matando a moranguinho de medo. Mas é claro? Ah, que interessante. Vai, me diz que tem uma explicação racional pra isso. Eu... Não tenho. O que estão fazendo aqui? Todo mundo, corre! Pode! Volte pra aqui! O que foi, meninas? Senhor Mangostinho? O que está fazendo aqui? O meu noivo, Bob Banana Bee, e eu compramos essa casa. A gente tá limpando e se livrando de todos esses aparelhos de cozinha perigosos. Peraí, mas, mas, mas... E aquela voz horrível? Muito obrigado pelo smoothie. Eu tô bem melhor. Toda essa poeira me deixou com dor de garganta. Mas o senhor disse que ia destruir a gente. Ah, eu tava jogando lá em cima Super Fruit Smash no meu celular. Vamos, meninas. Vou mostrar o motivo de Bob e eu termos comprado essa casa velha. Não podíamos perder esse jardim. Acho que a gente acabou viajando um pouquinho na maionese. Ah, olha. Mais um homenzinho de marzipan. A gente acha esses carinhas aqui em toda parte. Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de marzipan são maus. Vocês não querem jantar? Não, valeu. A gente tem que ir. Tchau. A dança da barbacoa é dança, dança, pula-pula, brinda, gira e morde. Qual é? É a maior trend do tic-tacu. O que eles estão fazendo? Eles passaram o dia preparando a dança do tic-tacu. As redes sociais são bem específicas, né? Ai, que nojo. E bem bagunceiras. Ai, mas que coisa horrível. De onde será que veio toda essa bagunça? Foram eles. Foram eles. Tirem esses bichos daqui. A fábrica de frutas não é um zoológico. Espera aí. Não foram os bichos que fizeram bagunça. Foram. Meu chazinho doce. Eles estão cobertos de provas. Mas é só porque... Eu quero ver bichinhos só naqueles vídeos fofos da internet. Ou em quadros pendurados na minha parede. Não na fábrica de frutas. Tranquem eles até levá-los pra casa. A partir de amanhã, eles estão... Banitos. Banitos? Sinto muito, Pudim. Eu queria tanto saber o que fazer. Não foram os bichinhos que fizeram a dança do Tic Tacu? Pois é. Imagina. Bichinhos fofos fazendo dança do Tic Tacu. Teria sido tão lindo que a Geleia Zeda teria que deixar eles ficarem. Não, isso é loucura. Vamos pensar em alguma coisa, eu prometo. Ah, você já viu coisinhas mais fofas? Ah, é a dança da barbacoa. Que pena que eles não têm tacos. Seria impressionante. Gente, eu vou filmar isso. Tá legal, já temos um plano. Só precisamos de 300 donuts, uma moto e uma vara de pescar. E... Oh! Oh, que gosto! Hum... Mas de que é que se trata toda essa comoção? Ah, acho que os bichinhos têm mesmo valor. Não dá pra eles ficarem aqui, vão continuar bagunçando. Qual é que é isso? Os bichinhos vão superar a gente. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eles cobram cinco pratas ou autógrafo. Quero 60% do total. 40. 50. Fechado. Desculpa. Nossa, olha a bagunça que os bichinhos fizeram. Ai, tal! Acho que o que a Pudim quer dizer é... Bichinhos deixam tudo melhor. Aí, morango! Paki tá indo muito bem! Arrasou! Melhorar em ser incrível dá uma fome, né? Lanchinho? Ótima ideia! Todo mundo pro estande da pizza picante! Picante? É! Então, essa pizza aí é muito picante? É como comer lava! Vai derreter a sua cara! Uh, tá legal, então. Eu vou pedir uma não picante. Por favor, não vá pedir nenhuma mudança! Crosta picante só vem de pizza picante. Quê? Tudo que um chefe de cozinha quer é deixar os clientes felizes. É só fazer igual a gente. Ai! Uma fatia de pizza picante, por favor. 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 Ah, claro! Isso eu não consigo fazer. E aí, como é que tá, Sr. Crosta Picante? Eu adoro o que o senhor tem aqui. O jeito que todo mundo pede uma fatia de pizza picante é muito legal mesmo. Alguém já confundiu pedir um picante de fatia de pizza? Porque isso sim seria engraçado, fala sério. Tô vendo que tá ocupado. Me dá uma fatia de pizza, sabe? Não picante. Meu nome é Crosta Picante. Esse aqui é o stand de pizza picante. Sem picância, sem pizza pra você. A gente te avisou, Morango. Deixa eu tentar te comprar uma fatia. Uma fatia de pizza picante, por favor. Mas você já comeu uma fatia hoje? Mas é que esse é pra minha amiga. Ela só tava tentando... Sem pizza pra você! Que tal uma música sobre o poder do perdão? O amor... Sem pizza pra você! O universo me disse que a gente é muito mais feliz e... Ah, então tá! Apresentou, me dá uma mãozinha cinco mil que dá uma fatia a mais de pizza. Ele ajuda a jogar as fatias de pizza. Sem pizza pra você! Você nem seu robô! Bom dia. Eu sou o Bife Wellington, tio da Moranquinho. Por favor, dê a ela outra chance de obter pizza. Sem pizza pra nenhum de vocês! Agora chega! Como pode tratar seus clientes desse jeito? Se alguém não quer granulado no cupcake, sabe o que eu faço? Eu não boto granulado nele! Porque as pessoas ficam satisfeitas. Nenhuma pizza é tão boa pra você sair espantando todo mundo! É que eu só sei fazer pizza picante! Não precisa chorar por causa disso! Tudo o que você precisa é achar alguém que te mostre como fazer outros tipos de pizza! Mas eu trato todo mundo mal! Quem faria isso por mim? Eu fiz uma pizza vegana! E não é picante! Fez mesmo! Eu sabia que ia conseguir! Eu posso fazer todo tipo de pizza agora! Obrigado, Moranguinho! Mas é... Pizza picante ainda é minha especialidade! E pra mim seria importante se você experimentasse! Eu... É... Bom... Então tá! E aí, gostou? Delícia! Ai, que dia! Desde que a Geleia Deda assumiu a fábrica de frutas, as coisas andam mais agitadas! Mas o melhor da fábrica de frutas é sempre poder dar uma pausa com as minhas amigas! Lugares pra ir, pessoas pra ver... É legal! Esqueci! Vamos, Lima! Você consegue! Oh, essa era a melhor parte! O que tem mais na minha lista? Lavar a área externa? Ora, se você não parece um boizinho num churrasco! O que foi, queridinha? Com tudo tão agitado, eu sinto falta de ficar com as minhas amigas! Bom... O sucesso exige sacrifício! Às vezes as frutas crescem separadas! Crescem... separadas? Quer ser uma confeiteira famosa? Tem que fazer escolhas difíceis! Parem tudo! Precisamos de uma festa! Andamos tão ocupadas! Mal vejo vocês! Devemos nos reunir porque não quero fazer escolhas difíceis! Deve ser legal, mas estamos tão ocupadas! Olha, eu vou poder daqui a três terças! A gente tem tempo pra festa? Hoje à noite! Antes que seja tarde! Bom, se a gente terminar tudo... Ótimo! Acabei de fazer convites à mão! Eu tô muito empolgada! Vai ser incrível! Até hoje à noite! Espera aí! Quando foi que ela fez isso? Olha! Ficou a coisa mais linda! Nós vamos rir, comer, cantar e tirar uma foto juntas pra lembrar dessa noite pra sempre! Feliz festa! Quero o quê? Uma cabine de fotos! Diz amiga! Amigas! O quê? Você já vai? Desculpa! A geleia azeda está querendo smoothies pra logo! Mas... nossa foto juntas Ah!! Ehm... Oi... Olá, amiga moranguinho! A limão não está disponível, mas me mandou pra cá! Eu amo festas... Com as amigas Ai... Foi mal, morango! Nós tentamos, mas tem tanta coisa pra fazer! E se fizermos uma chamada de vídeo? É assim, ainda podemos... Ainda podemos o quê? O quê? Ai, pelo menos tem a Amora. Presada Moranguinho, infelizmente não posso ir à sua festa, mas saiba que estou sempre presente em espírito. Com amor, Amora linda. Péssimo, o espírito disse cupcakes deliciosos. Tá, isso foi bizarro. 0-1-0-1-0-0-0-1-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1. Tá tudo bem? Ah, tá ótimo. Olha só que festa linda. Eu, você, o boleador e a Pudim. Tá todo mundo ocupado. Você sabe como é. O sucesso exige sacrifício. Me desculpa, quem disse isso? Eu sou muito ocupada e tenho muito sucesso. Isso não quer dizer que eu não vejo os meus amigos. Então você vê? Claro, porque escolher entre amizade e trabalho. Faz os dois. Fazer os dois? Ainda assim podemos comemorar enquanto trabalhamos. Hum, eu quero ser uma confeiteira famosa. Quero. Quero ver minhas amigas. Quero. Mas será que eu tenho mesmo o que escolher? Não. Isso. Uma festa? Vocês sabem que eu não permito enrolação quando... Incrível essa festa de amigas, moranguinho. Mas o que é isso? Você tinha razão. O sucesso exige mesmo sacrifício. Mas fazer isso entre amigas deixa tudo mais fácil. Ufa! Todo esse trabalhão merece uma pausa pra foto. Ah, faz o favor. Digam amigas! 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 O acampamento está mudando. Podemos sentir no ar. Sentir o cheiro no fogo. Muito do que já foi, nunca mais será igual. Começou com a forja do sanduíche doce. Glorioso, poderoso sanduíche doce. Mas nem todas as frutas concordavam na melhor forma de forjar o marshmallow. O melhor marshmallow é tostado por fora e é molinho e quentinho por dentro. Eu discordo. O melhor marshmallow é morno, dourado, tostado devagar na beirada da fogueira. Assim. Nem pensar. Eu tô com a laranja. Quero que o meu seja crocante. Eu também. Eu prefiro marshmallow cru. Diga não à crueldade aos marshmallows, mas eu gosto do chocolate bem derretido. Hum, estranho. Eu concordo com você. Nós temos um monte de marshmallows. Então todo mundo pode fazer sanduíche doce do jeitinho que quiser. Mas estavam enganados, todos eles. Pois parecia que os marshmallows resistiam. Ah, tire isso daqui! Ah, tá tudo bem. A gente tem muito marshmallow. Uma cabra? O quê? Peraí, olha! Sobrou um marshmallow só. Fruta se voltou contra a fruta. Amizades foram rompidas. Pois agora havia só um marshmallow para todos governar. Tudo bem. Vamos tentar... Te peguei. Não! Você vai estragar! Peguei! Eu vou te salvar, meu precioso! O que tá acontecendo? A guerra chegou ao acampamento. Você tá... Você tá narrando tudo? Alguém tem que botar ordem no caos. Ah! Ah! Toma! Essa! Não! Peguei. Eu posso consertar. Ah, não. Eu pego! Eu pego! Ah! Eu peguei! Consertei! Entregue-nos, garota. O exército tostado exige crocância por fora e maciez por dentro. Não! A sociedade morna e dourada merece o marshmallow. Nenhum marshmallow tem que ser ferido. Nós protege ele. Eu poderia fazer o maior sanduíche doce do mundo. As frutas veriam sua beleza e desespero. E foi neste momento que Morango percebeu o que ela deveria fazer. Não! Por quê? Aquele marshmallow tava fazendo a gente destruir um ao outro. E nenhuma sobremesa vale isso. Melhor não ter sanduíche doce, mas ter amigos. Você tem razão, moranguinho. Era só um marshmallow mesmo. E aí foi nesse momento... Por favor, para com isso! Foi mal. É que eu... Eu sabia que esse tronco tava muito macio. Olha no que eu tava sentado. Viram só? Parece que temos sanduíche doce e amigos. Agora, onde eu botei os biscoitos? O marshmallow foi só o primeiro capítulo. Do senhor dos... Ah! Voltamos. Há quanto tempo a gente tá andando? Dias? Semanas? Já faz... Três horas. Nossa! Não, sou eu. Eu tô faminta. Não temam frutas. Os garotos vão protegê-las. Nós fizemos o jantar. Mas o que fizemos? Fizemos sopa de pedra. É uma história que minha avó costumava ler pra mim. Começa com água fervente e pedras. Depois bota a comida até ficar deliciosa. Parece água sabor cachorro. Eu vou fazer alguma coisa no trailer. Então, não tem mais comida. Porque a gente usou tudo. Ai, por que vocês fizeram isso? Ué, a gente achou que botando comida na panela uma hora ia acabar ficando bom. Yeah! Eu lido com a situação toda. Não foi eu que fez a comida, não. Foi ele, ó. Então não tem nada pra comer. Acho que dá pra consertar. É questão de tempo até nos virarmos uns contra os outros pra sobreviver. Ah, olha, vai ficar tudo bem. Nós estamos no supermercado da natureza. E esse manual tem tudo o que podemos e o que não podemos comer por aqui. Vai ficar delicioso. Ah, tá sentindo mesmo o cheiro que a gente? Quando eu era só um brotinho e errava uma receita, a vovó geleia cantava essa música pra mim. As vezes estraga e a receita sai do tom As vezes quase desisto, mas eu canto a canção Não sei todas as respostas, eu não sei o que fazer Mas se eu seguir tentando Posso fazer certo, eu juro Não pare, valuda, procure até o final E se dê essa chance pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom amor E se dê essa chance pra tudo ficar legal O perfume das flores A canção de um amigo Os menores detalhes podem ajudar você Os pequenos detalhes podem mudar o que viu E ajudar sua jornada Pra realizar os seus sons Não pare, fala, luta, procure até o final E se dê essa chance pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom humor E se dê essa chance pra tudo ficar legal Pra tudo ficar legal Pra tudo ficar legal Pra tudo ficar legal Não pare, fala, luta, irá se surpreender E se dê essa chance Pra tudo ficar legal Tá parecendo igual Sou confeiteira não mágica Experimenta um pouco Até que não tá tão horrível Espera só até provar a sobremesa famosa da vovó casca de torta Suflê de pedra Obrigada, vovó casca de torta Um acampamento com os meus melhores amigos Eu adorava dormir sob as estrelas em Berryville É muito legal É muito legal mesmo Entrar em contato com a natureza Cadê o resto do pessoal? Eu sinto um distúrbio na floresta Como eu amo o cheiro de ar-condicionado pela manhã Nossa, parece até uma mansão Sobre rodas Na floresta Mas não é um acampamento Não, é melhor É puro requinte O Expresso Extravagância tem Wi-Fi Um gerador solar Teto pra jogar boliche E... isso Era pra ser mais improvisado Eu tô pisando na poeira O que mais você quer? Acampamento, requinte Se a gente estiver junto, isso importa mesmo? Pode ser os dois Ótima ideia Vai ser um concurso Vocês fazem do seu jeito, nós fazemos do nosso Aí vamos ver qual é o melhor Não, não E quem vencer vai decidir como vai ser o resto do fim de semana É... não foi bem isso que eu quis dizer Acampados contra requintados Tá valendo? Então, isso tomou uma proporção enorme O melhor jeito de manter os insetos distantes? Como é que você faz pra afastar os insetos, amoralinda? Eu peço com educação O melhor jeito de pescar? Eu prefiro usar o aplicativo Eles entregam em qualquer lugar Alguém aí quer sushi? Ai... anda, pai Eu acho que o melhor jeito de relaxar aqui É com um pouquinho de música Que relaxante O melhor jeito de fazer fogo Não era bem isso que eu tava esperando da minha viagem com meus melhores amigos Então, o jantar vai decidir tudo Os requintados têm cozido de batata doce, camarão grelhado e favos de marshmallow com lavanda de sobremesa E o que os acampados vão comer? A gente tá comendo salsichão Acho que podemos dizer que os requintados são os... O que foi que aconteceu? O carro de vocês passou o dia todo ligado Ficou sem bateria E... isso quer dizer... Nada de fogo Nem cadeiras de massagem Nem música Nem Wi-Fi Exatamente Os acampados ficam felizes em dividir a fogueira com os requintados Contanto que admitam que acampar é bem melhor Tá Acampar é... Deixa pra lá Acampados e requintados estão todos se molhando Muito obrigada, tempestade, sua grande niveladora Ha, 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 somos todos iguais Garota, sai dessa chuva Alguém aí quer uma saladinha? Esse acampamento e o requinte foram bem legais Mesmo que a gente não durma sob as estrelas Ah, tem um aplicativo pra isso Por acaso alguém tem um carregador aí? Eu quero ser atendido Eu quero ser atendido Obrigada, pudim Uh, que multidão Ah, só um tubolinho A geleia azeda quer Um assado de amora pra uma festa VIP que eu vou dar Eu sei que você é a fruta perfeita pra fazer isso Obrigada Mas só uma coisinha, queridinha Limão da Ilha Citrus Açúcar mascavo da Praia de Açúcar mascavo E as amoras devem estar fora de estação Só que o dia tá bem agitado E pra achar os ingredientes eu vou ter que fechar o truck e... Não! Não pode fechar o truck! Ah, esqueci de como você é inexperiente Se for muito incômodo Eu peço pra outra pessoa Não, 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 não Eu posso fazer tudo Que adorável Preciso em duas horas Os gêmeos vão supervisionar Gêmeos? Ah, santa rosquinha Deixa comigo Vamos observar Com dois olhos Pra quem eu vou pedir os ingredientes pra poder deixar o truck aberto? Huck tá fazendo entregas pra caixinha Laranja tá ocupada Amora tá... É Amora Quem eu podia... Ei! Você bem que podia fazer isso Incrível! Você salvou a minha vida Limão da Ilha Citrus? Sem problema Ai, droga de tablet Limão da Ilha Citrus por conta da casa Mas acabou o açúcar maskavo Miau! 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 Mom, Mom, Mom Miau! Miau! Açúcar mascavo? É claro! Acabei de fazer kitesurf na praia de açúcar mascavo. Vou buscar pra você. Faça companhia pra sorvete de melado pra mim. Um torrão ou dois, Lady Bigodinhos? Aqui está a budim. Tic-tac, morango! Eu tenho as amoras que você quer bem aqui, se fizer a jogada certa. Não acredito que eu perdi pra uma gata. Diz pro morango que eu mandei um oi. Ela nunca saiu daqui. Sem assado nenhum. Eu acho que a culpa é minha. Esperei demais, Dilma. Na hora. Espero que goste. Tá parecendo muito bom. Achei que não tinha saído. Ela não saiu! Tá, então, de onde vieram os ingredientes todos? Minha, 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 minha! Minha, minha, minha! Minha, ótimas notícias! O Museu de História Natural de Maçanópolis vai dar um seminário hoje sobre os vários aspectos de cristais de açúcar nativos das montanhas fruta pedra! Um seminário sobre pedras? Um seminário sobre pedras? Isso parece... Fascinante! Bom, eu esperava passar uma noite educativa e muito, muito da pedrada com a minha pedrazinha de calcário! É, isso ia ser muito da rocha! Até hoje à noite, papá! É muito fofo o quanto você e o seu papá têm em comum. Olha, queridíssima! Eu tenho uma notícia estupenda! Coco Bechamel vai apresentar a nova coleção hoje! E eu tenho dois ingressos comigo! Como sou muito estifonado por você, esperava que fôssemos juntos. Até mais tarde! Lima, como você vai para o seminário de pedras e para o desfile de moda? Ai, ai, tá bom! O que eu vou fazer? Papá me ensinou amor por aprender, mas papai me ensinou amar a moda! Eu amo os dois! Não importa o que eu faça, eu vou decepcionar um deles! Não consigo decidir, estou tão confusa, estou sem opção. Cada escolha eu perco tudo, e sou aquilo, ou esse, ou esse, eu realmente não sei. Estou dividida ao meio, qual caminho eu vou? Qualquer um que escolha, vou sentir falta da diversão. Tudo não estava bom quando começou. Qualquer um que escolha, a resposta que eu não vi. Eu segui por dois caminhos, mas os dois levam pra mim. Nosso caminho é esse aqui, e espere, acho que não. Faça a volta e volte agora. Continuo sem saber pra onde eu vou. Direito ou esquerda? Esquerda ou direita? Em cima ou embaixo? O caminho não está certo. Eu estou dividida enquanto Minha cabeça briga, qualquer um que escolha, vou sentir falta da diversão. Tudo não estava bom quando começou. Qualquer um que escolha, a resposta é eu não vi. Eu segui por dois caminhos, mas os dois me levam pra mim. Temos muitos pedaços quando assamos um bolo. Boas escolhas, qual delas eu pego. Não importa porque, todas são muito boas. Seja o que você tem pra fazer. Amamos como você é Qualquer um que escolha, você terá diversão Faça um calma e faça o que manda o coração Qualquer um que escolha, tem muito a aprender Está tudo em você Acredite em si Acredite em si Qualquer um que escolha, acredite em si Querido, o que está fazendo aqui? Tem um compromisso com nossa filha. O que você faz aqui? Na verdade, tem uma exposição no Museu Cominhoen sobre a história da moda de grande maçã. E eu estava pensando da gente ir todos juntos. Nós dois podemos passar a noite fazendo algo que adoramos. Exatamente. História pra você e moda pra você. No, irmão. O que nós mais amamos é passar o tempo em família. Nós dois juntos e sempre com você. De qualquer jeito que dividir. Essa é uma família muito fofa mesmo. Ah, é tão bom poder cozinhar em paz sem ter que me preocupar com o peculiar tortista. E aí, morraninho? Hã? Olá, meus amigos jovens. Já deram uma olhada na nova loja radical ali na frente? Peculiar fábrica de tortas. Tá tipo super em alta. Por que andar com confeiteiros antiquados quando podem comprar de confeiteiros da moda? Olha só esse muffin de ponta cabeça. É, hashtag emoji de fogo. Nossa, muito em alta, muito em alta, demais. Por que é que está todo mundo saindo da fábrica de frutas? Que foi um desastre. Todos pra minha sala. Reunião de emergência agora. Pensando bem, volte pro jardim. Nossos clientes foram pra fábrica de tortas. E sem clientes, Jaleia Zeda vai se irritar. E quando ela se irritar, ela vai me demitir. E se ela me demitir, a minha mãezinha... A fábrica de tortas é famosa porque está em alta. Então, nós precisamos estar mais em alta ainda. Eu estudei as últimas tendências e pesquisei o mercado. E se seguirmos elas, não vamos falhar. Ai! Tem certeza? Eu sempre segui meus instintos, não a moda. E as coisas sempre deram muito certo pra mim no passado. O passado não está em alta. O agora está em alta. Olha que coisa. O futuro está em alta. Tá, sinceramente, acho que isso não vai dar certo. Mas o Brad é nosso amigo e... Morangos não estão em alta. Smoothies estão muito defasados. O que o povo quer agora são esculturas de pastas de amendoim dos famosos com molho salgado de caramelo. Desculpa, o quê? Desfiles de bicho estão bombando no tic-tacu. Marche! Os dados mostram que a janela de atenção está menor a cada segundo. Todo mundo tem que triplicar. Não. Quadriplicar a velocidade! Não é o bastante. Nós ainda nem chegamos na tendência da nostalgia. Morango! Usa isso. Tem certeza? Acho que a gente devia focar em coisas mais simples. Nós precisamos quintuplicar a velocidade. Desfile de bichos mais fofos. Bota maionese nessa escultura. Desculpa, o quê? Mais rápido, mais fofo. Cadê a nostalgia? Ei, eu sei que você está se esforçando muito, mas acho que é hora de ouvir seus instintos. Visuais clássicos já eram. Robôs estão em alta. Alguém me traz o boleto! O robô? É sério isso? Eu não acredito como é que os dados estavam errados. O que que é isso? Isso é meu forno frutífero. Antes, perguntei aos meus instintos o que precisava hoje. E a resposta... Enroladinho doce! Enroladinho doce está em alta? Enroladinho doce nunca está em alta! Isso é enroladinho doce, é? Às vezes, para achar o melhor doce para os seus instintos, tem que confiar neles. Vamos, voltem! Eu faço um rap sobre como a fábrica de tortas é incrível. Eu sou peculiar tortista e estou aqui para dizer que comer doces púrpuras é o melhor jeito de... ser... Legal! Sabe, eu acho que algumas frutas são focadas demais na moda. O que foi? O que é? Bem-vindas ao meu porão! Estão prontas para a mais épica e descontrolada festa do pijama que vocês já viram! Sinceramente, seus cérebros vão derretir. A Limão está muito empolgada com a nossa primeira grande festa do pijama! Isso é tão fofinho! Nada pode dar errado hoje. Tudo tem que ser perfeito! Olha só! Será que as suas amigas querem pãezinho de pizza ou taquitos de frango ou pimentão recheado? Papai! As melhores confeiteiras da fábrica de frutas não vão querer seus aperitivos congelados! Mas eu gosto de pãozinho de pizza. Desculpem por isso. Nada pode prepará-las para a noite que está por vir. Apresento o Festa do Pijama 99.537! Nossa! Isso! Elas adoraram! A máquina de V está fazendo isso? Ok, beleza. Então não. Eu resolvo. Calma aí. Peraí! Vocês estão bem? Essa explosão foi muito maior do que o normal. Estamos bem, pai. Eu vou consertar a energia. Pelo visto, a energia caiu na cidade toda dessa vez, minha filha. Eu acho que... Não temos energia para impedir! Sério mesmo, pai? Você sabe, filha. Eu dava as festas de pijamas mais épicas. Eu tenho um arquivo de festas com um capítulo inteiro sobre jogos para jogar no escuro. Ou se quiser... A gente não quer paz. Por favor. Desejo anotado. Esse pai está aqui, se precisarem. Relaxem! Eu já vou consertar. Podemos nos divertir. Limão, a gente não está preocupada... Um jogo de fratel humano com me dá uma mãozinha 5 mil? Luta com um abraçador 3 mil? Não. Eles precisam de energia. Que tal? Forte de cobertor 33 mil! Podemos montar um labirinto com vários níveis de cobertores. Não precisa de energia! Ah, legal. Com energia é melhor. Acho que ele funciona a pilhas. Só precisa de 10 mil 433 pilhas a... E se nós deixarmos a festa do pijama 9100 e alguma coisa pra lá? Ai. Vocês podem ir embora se quiserem. O quê? Por que a gente iria ir embora? Eu sei lá. Porque meu pai é constrangedor. Minha máquina está destruída. E eu praticamente acabei com as festas do pijama pra toda a eternidade. Limão, olha só. Nada disso importa. Estamos aqui porque te adoramos. Não precisa impressionar ninguém. Vamos nos divertir juntas de qualquer jeito. É sério? Totalmente. E depois? A gente já estava esperando explosões acontecerem. E a energia da cidade toda, sabe? É impressionante. Ah, é mesmo, né não? Mas o que vamos fazer? Tem alguma ideia? Não. Mas eu sei de alguém que quer que a noite dê certo assim como você. Pai! Ah, as meninas e eu queríamos saber... Eu tenho o jogo perfeito! Minha festa do pijama saiu perfeita. Porque minhas amigas gostam de mim assim. Tá com você, Amora! Ai, que pegou! Pega, pega de lanterna é incrível! Olha, a energia voltou. Agora podemos fazer as outras coisas que você queria. Não. A gente já está se divertindo. A gente sabe que está quente quando não precisa do porno para queimar os biscoitos. Precisamos de ideias frescas e precisamos logo. Podemos ter pensamentos frescos. Ai, fresquinhos. Neve. Cheleiras. Agora eu estou no sol. Gente, neve é tempo. Não! Eu frisei meus pensamentos frescos. Olha, se eu estivesse em Berryville, hoje seria o dia perfeito para um mergulho na velha poça d'água. Numa poça... D'água? Será que ela sabe com quem ela está falando? Nadar parece mesmo fantástico. Infelizmente, a única piscina da cidade fica no Clube Social Crosta Crocante e é muito exclusiva. Aposto que num dia como hoje eles vão abrir uma exceção. Ainda mais se a gente pedir com jeitinho. Não. Ai, hoje está tão quente. Não acha que devia liberar a piscina para que todo mundo da cidade possa aproveitar? A piscina do Clube Crosta Crocante costuma ser aproveitada somente por membros. Mas não tem ninguém na piscina. Eles nem estão de trajes de banho. Piscina deles, regras deles. A tentativa foi boa, moranguinho. Ai, a gente vai entrar em mim. Por favor, deixa o meu pobre bichinho se refrescar na piscina. Não. Meu amigo fez uma música sobre compartilhar. Não. O uso exclusivo de uma piscina com base somente no sistema capitalista incentiva um sistema de classes injusto e particularmente de... Por favor, sacré bien, monsieur. O freezer da cozinha pipou. O sorvete está derretendo e os peixes estão evaporando. O quê? Ah, não. Isso é um desastre. Olha em volta, encontre um novo destino Se permita ou tente um novo sentido Você pode achar um melhor caminho Vamos lá, vamos lá, tente um novo Faça o que você quer, seja o que quiser Vá em frente, a legal não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Coisas flash, flash de diversão Não tenha medo, venha, vamos tentar Se tem uma chance, venha, vamos pular Abra as asas, você já vai voar Então venha, vamos tentar Faça o que você quer, seja o que quiser Vai em frente, a legal não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muita alegria Depois splash, splash de diversão Eu sei dar medo, mas eu vou Você sempre brilhou Siga em frente, faça pose, brinque, vamos nós Mas quando você se tocar, você vai arrasar E alegria e diversão, venha, vamos com tudo Faça o que você quer, seja o que quiser Vá em frente, a legal não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash, splash de diversão Faça o que você quer, seja o que quiser Vá em frente, a legal não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash, splash de diversão Manteiga de morango Biscoito de caramelo cítrico Gentilho de blueberry Geleia de framboesa E duas frutas em cima Não acredito que Geleia Azeda vai fazer a festa de aniversário da Banoff Bem aqui, na estufa Não acredito que ela deixou a gente fazer o bolo Será que é muito grande? Geleia Azeda falou que quanto maior, melhor O que ela tá aprontando? Qual é a pegadinha? Nenhuma É só boa confeitaria E eu aposto que a Banoff vai adorar Não, se ela nunca vir isso De onde vocês saíram? Do Museu Cominho, hein? Onde é a festa de aniversário da Banoff Não souberam da mudança? Oh, como vocês vão levar um bolo tão grande lá nos próximos... 20 minutos! 20 minutos! E... Tá aí a pegadinha Não se preocupe A Moranguinho e a Caixinha de framboesa sabem o quanto é importante Eu sei que elas não vão decepcionar você Onde elas estão? Eu não acredito que ela mudou a festa e não avisou Menos reclamação, mais empurrão Temos menos de 20 minutos Deixa eu ir Tá legal, é cruzar o parque, pegar o metrô pro centro e estamos lá O quê? Como é que a gente faz pra chegar até lá? Não temos tempo, vamos agir Vamos perder a festa e decepcionar a Banoff E ficar com fama demais com feiteiras Mas canta positivo, a gente consegue... Aaaaaah! 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 Eu quero um pedaço! Eu quero um pedaço! Eu quero um pedaço! Um avestruz? É sério isso? Corre! Ah! Que saída! Ah! 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 Conseguimos! Quase tão rápido quanto tartarugas. Mas... o que exatamente vocês trouxeram? Ah! Isso? Bom... Ah... isso é... Ah... então é uma... Entrega especial pra Banoffi! Achamos que você ia gostar de uma entrada dramática. Afinal, pra Banoffi uma boa apresentação é tudo. Obrigada! Não foi difícil descobrir o que houve. Elas deixaram camadas do bolo pela cidade toda. Parece que vocês podem fazer tudo o que quiserem fazer. Quando se tem bons amigos, tudo fica muito, muito mais fácil. Hoje é um grande dia! E grandes dias pedem grandes pratos. Afinal, não se assiste a Pedaço da Cidade sem um Pedaço da Cidade. Entenderam? Eles parecem a cidade. Por que tá tão empolgada? Geleia Azeda é juíza convidada de Pedaço da Cidade. Uma doce confeiteira do interior que veio pra cidade pra fazer todos os seus sonhos deliciosos se realizarem. Não lembra alguém que conhecem? E parece que ela vai fazer um grande anúncio. Quique, eu já fiz de tudo que sempre quis quando o assunto é confeitaria. Então eu disse a mim mesmo, a Geleia, o que vai ser a cereja do seu bolo? Bom, tô tão feliz quanto um gambá num adesivo de tulipa de anunciar um novo lar da sede da minha confeitaria. A fábrica de frutas de Maçanópolis. Então a Geleia Azeda vai gerenciar a fábrica de frutas? Ai, será que o Brad já sabe? Não... Ele sabe. Se eu não sou mais gerente assistente da fábrica de frutas eu não posso mandar em todo mundo, então quem sou eu? É, ele está quebrado. O que isso significa para a fábrica de frutas? Vou mandar a gente embora! Tá legal, agora todo mundo se acalma. Eu descobri que quando respiro fundo E absorvo a energia ao meu redor Eu posso ver as coisas com olhos mais tranquilos Exatamente isso! Obrigada, mora linda Devíamos entrar em pânico Para, bumbumumum! Eu sei que vai ficar tudo bem Geléia Zeta é uma das confeiteiras mais legais da cidade Como eu Ela tem o charme do interior, como eu É papo de confeiteira do interior pra confeiteira do interior O que significa confeitaria do interior? Ora, ora Vocês parecem tão deprimidos quanto um bando de golfinhos no deserto O que foi? Oi, eu sou a Moranguinho Os meus amigos estão preocupados como uma baleia no campo de trigo Mas eu falei que sabia que você ia esclarecer tudo Entendi, então é isso É claro que estão preocupados depois de tudo que passaram Com aquele podre do tortista pôrpura Vai ser totalmente diferente Eu gerencio a fábrica de frutas agora sim Mas não quero mudar quase nada Ora, vocês não tem nada com o que se preocupar Viram? Não tem com o que se preocupar Então vou até a estufa, a sede nova do meu restaurante e loja de presentes Estruda de queijo e estruda de cereja vão dar as novas instruções pra vocês Quem sou? Eu tô com foda Você pega isso Você lê isso Você vive isso Algumas regrinhas não vão Ninguém pode vender estes itens sem autorização expressa da geleia seda Confeitaria Bebidas Smoothies Sorvetes Essa é uma lista muito específica Eu tô vendo itens proibidos Tá legal Não é bem o que eu esperava Mas olha, não deve ser nada que não possamos re... Vamos ver As regras novas da geleia azeda estão acabando com a fábrica de frutas Mas eu sei que se explicar as coisas pra ela numa boa, ela vai entender Eu não entendi Regras são regras Não posso permitir que vocês vendam a mesma coisa que eu Seria péssimo pros meus negócios Mas... Uma doce mocinha do interior como você não vai me causar problemas, não é? Bom... Ótimo Foi uma ótima conversa Esse molhinho tá violando... Eu tô comendo, não vendendo Que criatura esquecida O que tá rolando aqui? Bem-vinda à... Resistência Legal! Como posso ajudar? Bom, a gente fez cartazes e tá planejando uma marcha Mas eu acho que precisamos de uma coisa maior Tem alguma ideia? Hum... Se ela não deixa a gente vender o que geralmente vende Temos que vender outra coisa Adorei morango! Se ninguém pode vender seus próprios pratos Então todo mundo vai trabalhar junto e vender uma coisa nova! Está perdido E não se aguenta Os suflês caem E os cookies desmoronam Confie sim Que nós falamos Nós vamos chacoalhar Salvar você também Sem desistir Levante e faz Faz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Levante e faz Paz! Nós somos doces, fortes e queremos Paz! Paz! Paramos não Quando estamos juntos Seguimos juntos E os erros não perturbam E não tem nada Que nós não fazemos Paz! Só não desiste Esse trabalho não é em vão Sem desistir Levante e faz Paz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Levante e faz Paz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Ou ficar mal Usamos o raciocín Vamos fazer um mundo bem melhor Esse é o nosso destino Quando as coisas estão bem difíceis A vontade supera tudo isso Juntos vamos conseguir Somos duras, fortes e dores Levante e faz Tá perdido e não se aguenta Hey! Levante e faz Supla, sky, cookies desmoronam Hey! Se estamos juntos, estamos bem E melhorando tudo também Levante e faz Levante e faz Levante e faz Hey! Levante e faz 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 O que nós temos aqui? Não é nada de confeitaria Não é smoothie nem sorvete É tudo junto Estamos respeitando as regras E o pessoal tá adorando Veja só Não é muita esperteza da parte de vocês E tão... Popular Mas acho melhor Voltarem a vender As coisas que vendiam antes Ótimo 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 Ótimo